O próprio prefeito Rogério Cruz fez questão de mostrar como funciona a nova forma de cobrança da passagem de ônibus. Não precisa de cadastro ou pagar qualquer outra taxa para usar o serviço. Basta ter um cartão de crédito ou de débito que funcione por aproximação. As catracas dos ônibus e dos terminais já estão prontas para a nova forma de pagamento. Isso é mais um passo que a Prefeitura de Goiânia, através da CMTC, em parceria com as empresas, estaremos dando nesse momento. Dando condições e oportunidades para novas opções as pessoas poderem usar o transporte coletivo. Mas esse mesmo cartão só pode ser usado por até duas vezes num intervalo de uma hora dentro do mesmo ônibus. Isso vai garantir a segurança do próprio usuário. Quem tem o hábito de aproximar a bolsa ou a carteira com todos os cartões lá dentro, inclusive o do CityPass, deve evitar fazer isso. É que o sistema vai reconhecer e descontar do cartão que estiver mais próximo da antena da catraca. E pode não ser bem a escolha do usuário. Bandeira Master, Visa e Elo. Então que você retire e realmente aproxime. Esse cuidado é importante, tem que ser tomado. Quando o mesmo cartão tiver a funcionalidade crédito e débito, é o banco quem decide como o pagamento será feito. Não é possível escolher a forma de pagamento na catraca. Os cartões que precisam ser inseridos e dependem de senha não serão aceitos. Nós queremos apresentar muito em breve, muito em breve, um novo modelo de transporte público em Goiânia. E esse sistema, esse novo sistema que estamos operacionalizando de uso do cartão de crédito ou de débito dentro do transporte público ou pelos terminais, já é o primeiro passo, um dos passos que nós estaremos dando para essa alteração no sistema, na modalidade de sistema.